... dos jogos respeitantes a esta penúltima jornada, o mesmo irá acontecer na última jornada. O destaque maior, já se sabe, vai para o jogo que pode trazer a equipa do Aroca para a primeira riga do futebol português, depois do Boronense. Pelo menos para quem, como nós andámos o campeonato a fazer este campeonato, conhecemos que esta equipa do Sporting, de facto, tem essa capacidade, essa força mental, apesar de serem todos o que tentava receber de novo a bola. Joari, Tobias Segredo, Cédric, Cédric Soares, e já aponta a piar a bola para a frente. Corre uma ligeira, uma ligeira. Cuidado, Joari, não pode ser tão maciozinho nessa zona. Para Luís Ribeiro e agora para Joari. Joari para Mica, lá de esquerda, a equipa do Sporting. Zona central, buscar a bola, porque é preciso vir buscar a bola, naturalmente. Autoritário, naquela zona. Fora de jogo. Fora de jogo, assim, no lado. Vem cá. Mais para trás. Para Joari. Joari para Tui e Chigaredo. Isto, a equipa do Português logo a subir. Quando os centrais retém a bola, a equipa do Português sobe imediatamente. Cédric. Era um golo de Anselmo. Vamos aqui tentar perceber-se no que respeita aos jogos que estão a decorrer. E estão todos a decorrer, como se sabe, no que respeita ao Campeonato da Segunda Liga. Nesta altura, o Penafiel está a ganhar em Guimarães por 2-0. O Reixões está a ganhar ao Rivarense por 1-0. Aos 19 minutos. Boa resposta por parte da equipa do Sporting. João Mário, arrumar a casa. Joari. Kikas. Tui e Chigaredo. Vai colocar de novo em Joari. A central. João Mário vem entrar. Ganhou. Tui e Chigaredo para Joari. Isto tudo é como é que é que é que o Sporting agora Kikas já entrar no meio-campo. Nesta altura, com 35 minutos de jogo, o empate entre Sporting e Portimonense. Recordo que o Portimonense entrou praticamente a ganhar. Marcou o que ultrapassou o meio-campo do Portimonense. Muito bem, King. Muito bem, King. Para King. Agora vai a Joari. Joari e João Mário. Muito bem, João Mário. No último time, estamos nesta altura com praticamente 45 minutos de jogo. Vamos ter a sinal ética do árbitro assistente. Saiu na equipa do Sporting. Espera aí. Deu uma sensação de quem? O King está... Saiu o João Mário? Saiu o... Não. Não. Saiu. Saiu. Deu uma sensação que é... Saiu o Betinho. Será isso? Saiu o Betinho. Exatamente. Saiu o Betinho. Estão mais avançados na equipa do Sporting. Portanto, mantém-se o King. O Ricardo Sgei, que está do outro lado. E sai o Betinho. Vai subir mesmo de divisão. É uma estreia absoluta no que respeita ao futebol... Ao principal escadão do futebol português. Temos o empate entre Porto e Braga. 1-1. Mítaro Gonçalves. A bola a ser atrasada para o guarda-redes Luís Ribeiro. Isto depois de um salmo. A equipa do Porto e Braga. De novo à procura de... Muito bem. João Mário. Joari. Kikas. Troca bem a bola. A equipa do Porto e Braga está a trocar bem a bola. Criar situações que podem ser... Toda a partida entre o Sporting e a Tondela. Recordando que, nesta altura, e em poucos, mas há um em destaque, o Guimarães de Reixões. Reixões que vai ser o adversário do Sporting na próxima quarta-feira. Isto porque o campeonato está a acabar, está mesmo a terminar. E, portanto, vamos ter hoje este Sporting de Tondela. Na quarta-feira, o Sporting desloca-se ao Estáio do Mar para defrontar a deslocação a Penafiel. E aí termina este campeonato da Segunda Liga. Há a equipa, por isso mesmo, é mais um jogador que faz parte deste plantel. Tem feito parte deste plantel. Neste caso era o Etoque. E o Etoque, assim, aí está correto. O Etoque a sair da zona central, a vir mais para as faixas, mas já se colocou de novo. Dado que King ocupa o lado esquerdo. Hoje não está cá o Ricardo dos Galhos, está com a equipe. Primeiro lance de perigo quando estamos, então, com sete minutos de jogo. Há pouco, no aquecimento, a sofrer um toque do Diego Rubio, caiu imediatamente no chão, foi assistido pela equipe médica e fiquei até com a ideia que poderia não. Não, não, não. Lá do contrário para Santiago Arias. Pinho. Jovari. E anda ali naquela zona, quase um meinho. Kikas. Mal atrasa Santiago Arias. Pesco Ribeiro. Saiu, foi buscar a bola. Jovari. Dado que o Ranchóis é uma das equipas que está a lutar pela seguida de visão, ainda para mais um jogo que não tem público. É mais um jogo à porta fechada. Jovari. O Jovari pode colocar exatamente, é isso que faz, para Plange. É uma sensação agora que o Pica veio tirar um pouco de esforço aqui com o Diego Rubio. sem necessidade. O jogo está calminho, está sereno, não vale a pena. Domingues, na divisão que fez esta partida, a única ocupadeira que, pelo menos, a equipa acabasse bem a época. É que hoje, de facto, de vez em quando há aqui uns empurrões esquisitos. Pedro Mendes. O lateral direito da equipa do Tondela. Jovari. Jovari para Kikas. Muito bem, a dupla de centrais. Agora sim, a bola a chegar a Luís, a Ribeiro, Jovari. Os jogadores estão quase todos encostados à esquerda. E do lado direito não se vê ninguém. O Zezinho. Extorvado na ação, mas já conseguiu colocar a bola em Jovari. Jovari é colocar para grande... Isso porquê? Porque o guarda-redes do Aroca, do Tondela, perdão. E o Pão Lócio. E Betinho vai entrar na equipa do Sporting. Não estou... Este facto, não estão a correr bem as coisas. João Mário. Oito para o Futebol Rúdico do Porto B. Uma e outra equipa mexem, e mexem consideravelmente. Lateral direito pela primeira vez no campeonato profissional. Pela primeira vez integrado na equipa B do Sporting. Uma equipa que vai em duas vitórias consecutivas. De novo, Tulipa. Sem que se perca o essencial da equipa. Porque, de facto, por mais que Dominguez vá ao fundo do baú, os princípios são quase sempre os mesmos. E creio que é isso que vamos ter aqui. Frente a um Aves que é um Aves, sobretudo, muito frio. Disseste bem também que é uma equipa que altera muito os jogadores. E, essencialmente, na segunda volta isso tem acontecido. Mas não altera os seus princípios de jogo. Essencialmente, nos corredores, jogadores que são muito fortes em situações de um... O Vasalí do Sporting passa a equipa B. Carta de Jorek. Em termos de finalização do jogo aéreo, um jogador que impulsa muito bem. E que tem sido uma vantagem muito grande quando utilizado pelo seu treinador como... Como um lance-me. Segura! Para a frente, os gaio. Temos muita facilidade ali no centro de campo. Através de Kikas e Zezinho também desenvolveram uma ação muito segura. Começaram a trabalhar no covedor esquerdo e depois facilmente conseguiram chegar ao cúpulo a contra. Os gaio a não projetar o jogo depois na incorporação do seu lateral, a procurar um movimento interior, a não sair o ponto de lança para jogar em apoio com ele e essa tentativa agorá-se. Isso é uma equipa que trata muito bem a bola no centro de campo. O Jorias muda de novo para os pés de Gael Etoc. Este é Jorias de cabeça levantada. Colocar Henriquez. O Lá ainda passa por Kikas. Também pelo guarda-redes Luís Riabora. E vai continuar dentro das quatro. E fazem-se sentir bem os efeitos do vento. O pontapé de Luís Ribeiro saiu forte, só que a bola parou ali na barreira invisível. Está bem, está bem o meio de abaixo. Zenzinho. Baixa a dentro, baixa a dentro. Este é Riquicho. Os Ribeiro a deixarem Juari Iniense de 21 anos A carta de Juari Vai haver lançamento Para uma equipa da casa Dá-lhe Quase conseguia Fazer chegar Renato Santos Para O Amado Tentava colocar Ali A ponta penaliza Efectivamente Também um jogador Muito importante Para o Sporting O Sporting O jogador O jogo O jogo ofensivo Do Abes Não está na posição O lateral direito Do Sporting Tenta forçar ainda Um pouco mais Renato Santos E depois Acaba por ser Juari A fazer a dobra Ao lateral direito Mauro Riquicho Isto é Pedro Mendes Zezinho Não deixa de ser curioso Para já há uma troca Assim no posicionamento Dos dois centrais Renso Baixa a para Tito Logo se libertou dela Juari Isto é Luís Ribeiro E efetuarem vários cantos Boa possibilidade aqui João Paulo a cortar Ainda está viva A maior possibilidade Com o cabeceamento De Juari Alançamento Para o Sporting Novamente a bola de marafonado A ver um pouco Tem encontro Ao guarda-dentro Que passou hoje Juntamente com três outros colegas Ao A11 Do Sporting B Recordo que Saado Com o possível O número 10 da equipe Joga Juari para King É toque Juari de novo Toque da formação do Barcelona Chegou também aqui As escalões mais jovens Dali tem vantagem Sobre Rikish Bom passo de Dali Sim, muito bem Muito boa movimentação De Dali aqui no corredor esquerdo Mas depois Precisa de que Realmente os seus companheiros Se aproximem Mamadou A parte de Juari Vai haver lançamento Para a Copa do Aves Este homem Sim O jogador Muito seguro Na abordagem Que faz aos lances Da Binaia Tentava Dali Corte De Juari Zezinho Pedro Pereira E creio que Romeu Torres Duas opções Ofensivas Estão a preparar E a equipa do Aves Não Não abdica Do posicionamento Zezinho Boa Uma pressão Entretanto Dali do jogador Do Aves Que era Leandro Uma vez mais Esta é Uma pouca Difícil A condicionar Depois Efetivamente Aquilo que o clube Pensou Para o projeto Aos pouca Quase que foram assumidos Chega aos pés E ainda pode tirar Uma interferência Pela positiva Dali Dali B O Feirense Fremundo Naval Trofense Benfica Aroca Braga B Maricampé Polenses Atlético Tondela Autor do único golo Do Separta Suari Bola para Zezinho Bola para Zezinho Suari Acaba por cima Bola para Zezinho